Com o objetivo de proporcionar aos nossos ouvintes e internautas a oportunidade de melhor conhecer os candidatos que disputam cinco vagas para o Conselho Tutelar de Itapajé. A Atitude FM abre espaço para que os pleiteantes divulguem suas propostas e experiências no trabalho voltado para crianças e adolescentes. Todos os candidatos que tiveram seus pedidos de candidatura homologados pela Comissão Eleitoral e também pelo Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes terão a chance de falar para o nosso público. O tempo de entrevista será o mesmo para todos os candidatos que serão indagados sobre assuntos semelhantes de modo a propiciar isonomia entre os concorrentes. Desta vez é o Zezinho Nascimento. Inicialmente, candidato, deixamos o espaço aberto para que o senhor possa então se apresentar ao nosso público ouvinte e também internautas. Eu sou o Zezinho Nascimento, sou do Jardim, ali da região de Baixa Grande. Estou candidato pela primeira vez com o número 613. Quais os motivos que o levam a concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar? Assim, ouvintes, foi incentivo dos amigos, ali da minha comunidade, Jardim, também as lideranças comunitárias me deram esse incentivo. E principalmente, gente, quando eu estive em sala de aula, tanto no fundamental como no ensino médio. Eu vendo algumas demandas que cabiam ao Conselho Tutelar e isso me incentivou a concorrer a essa eleição. Eu vi que eu, estando no Conselho, eu poderia fazer um trabalho mais efetivo, com compromisso dedicado a nossas crianças e aos adolescentes. Candidato, qual a sua experiência anterior com trabalhos voltados para as crianças e os adolescentes? Tivemos um trabalho junto à infância e adolescência missionária, junto com a Igreja Católica. Já que eu sou formado em pedagogia, eu tive essa minha experiência de professor na educação, como já citei, no ensino fundamental e no ensino médio. E, principalmente, como gestor escolar. Eu fui diretor da escola Antônio Barbosa, no Sítio Jardim. Aí, tudo isso me deu esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento, para que eu possa desempenhar com sapiência, com compromisso, com dedicação, essa função de conselheiro, caso seja eleito. Candidato, você está ciente das dificuldades impostas pela função de conselheiro tutelar, tais como lidar com jovens em conflito com a lei, por exemplo? Ciente sim, vejo as dificuldades imensas, mas eu procuro ver como compromisso, como uma missão. Eu vejo que, nesta função, eu posso fazer um trabalho de renovação, vendo o ECA como um guardião e usando de forma coerente, direcionados, juntamente com as atribuições do conselho, eu posso sim fazer um bom trabalho e defender as nossas crianças e adolescentes. E esse é meu objetivo maior neste momento. Agradecer a vocês que fazem Atitude FM. É um prazer estar aqui, neste momento, se apresentando para a nossa população de Itapajé. E queria fazer um pedido aos pais, à juventude, que no dia 6 de outubro, vocês possam ir às urnas e votar com confiança, com coerência e ver o perfil de cada candidato, analisando suas características, sua postura para o exercício desse cargo. Um cargo que é importantíssimo para a nossa cidade. Então, eu peço, gente, vamos tentar renovar, vamos acreditar na juventude e eu estou disponível para tentar renovar o nosso conselho aqui em Itapajé. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus.